O Cristiano Alves é o DJ da cachorrada Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha DJ Cristiano Alves A mulherada fica louca Pega na mão da sua amiga mais piranha e canta assim Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha que tem dentro de você DJ Cristiano Alves Mas só toca a mão dela que ela fica safada Ela é piranha E incubada Mas só toca a mão dela que ela fica safada Ela é piranha E incubada Mas só toca a mão dela que ela fica safada Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha Solta essa piranha que tem dentro de você Pega na mão da sua amiga mais piranha e canta assim Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer PJ Cristiano Alves Sucesso Solta essa piranha que tem dentro de você 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 Ele é piranha E incubada Mas só toca a mão dela que ela fica safada Ritmo dos Mega O canal de Megafunk mais atualizado do YouTube. Sucesso!